Olá pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra indicar pra vocês uma série diferente da maioria das coisas que eu já falei por aqui no canal, que é uma audiosérie do Spotify. Esse vídeo não tem spoilers, então caso você não tenha ouvido ainda, pode assistir o vídeo tranquilamente porque eu realmente queria muito falar com vocês sobre a minha experiência ouvindo essa série. É muito doido falar ouvindo essa série ao invés de falar assistindo, mas enfim. Se você é novo, nova, nova por aqui, seja muito, muito bem-vindo, sinta-se em casa, você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família, eu vou ser muito grata se você fizer isso, é de graça deixar o seu likezinho. E também você pode me seguir lá nas redes sociais que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de conferir o meu trabalho, meu conteúdo por lá também, fechou? O Spotify lançou hoje Paciente 63, a sua audiosérie original, nas vozes de Mel Lisboa e Seu Jorge, aqui para nós, o nosso Brasilzão. Na audiosérie nós acompanhamos as gravações de consultas de um paciente muito misterioso com a sua psiquiatra. Ele alega ter vindo do futuro e ele faz revelações assustadoras sobre o que aguarda a humanidade. Com o objetivo de convencer a psiquiatra de que ele está falando a verdade, ele faz uso de lembranças pessoais dela e também de situações que acometeram o planeta no futuro pra poder se justificar e explicar o que está acontecendo. A série é de ficção científica, mas assim, ela tem toda uma ambientação misteriosa, um bom thriller, mas ela faz majoritariamente o uso de viagem no tempo. Isso é um assunto muito recorrente, muito abordado na conversa dos dois, sendo uma médica extremamente cética, colocada à prova o tempo todo por um paciente que conta uma história praticamente impossível. Pra quem é fã de Dark ou até mesmo amou o universo de Loki, essa audiosérie é um prato cheio. É uma série que traz muitos mistérios a cada episódio, faz com que a gente fique com mais perguntas na nossa cabeça e a gente fica tentando compreender o que realmente aconteceu. Pra mim foi uma experiência bem única, ouvir toda essa série imaginando tudo o que acontecia. Eu sempre fui uma pessoa muito imaginativa, porque eu tenho um hábito muito forte de leitura. Então eu conseguia visualizar na minha cabeça cada cena e cada momento. Eu acredito que pra pessoas que não têm o hábito de leitura, é interessante ouvir audioséries, né, no caso o Paciente 63, porque é uma forma de você exercitar a sua imaginação, pensando as cenas, imaginando as cenas, e isso vai acabar estimulando você a ler, porque é mais ou menos o mesmo processo, né, você tá absorvendo uma informação sem enxergar ela e você tem que visualizar ela na sua cabeça. E essa série, obviamente, faz uma grande contribuição pra nos ajudar a fazer isso acontecer na nossa cabeça, porque o áudio tem uma edição incrível. A gente tem barulho de passos, de papéis, muitas outras sonoplastias, assim, que fazem com que a gente fique extremamente imerso na história. Eu tive uma experiência muito legal com uma série da Apple TV+, que é chamada Calls. Eu fiz um vídeo aqui no canal, incentivando vocês a assistirem também, tá aqui nos cards. E é basicamente a mesma premissa, né, ela nos remete, assim, às antigas radionovelas, né, só que a diferença é que Calls, ela tem uma imagem, né, de apoio, onde são, assim, imagens distorcidas e tal, que remetem como se fossem as linhas telefônicas, né, e tudo mais. E no caso da série do Spotify, ela é realmente só em áudio, né. E em Calls também a gente tem uma antologia, onde cada ligação é independente uma da outra, mas no final elas meio que se conectam, sabe. Paciente 63, a gente tem uma história, né, do começo ao fim, né, a gente tem uma história que vai se desenvolvendo em torno desses dois personagens. Paciente 63, eu recomendo muito fortemente você ouvir de fones, se possível, de olho fechado. As vozes do seu Jorge e da Mel Lisboa vão ecoar pelo ouvido de vocês, e vão fazer vocês terem uma experiência muito, muito, muito legal, de verdade. Inclusive, eu queria aproveitar e elogiar o trabalho dos dois atores, porque atores têm o seu corpo como seu instrumento de trabalho, e a sua principal forma de comunicação é o olhar. E os dois atores conseguiram transmitir toda a emoção, toda a personalidade, só com a entonação vocal dos personagens. A gente consegue absorver cada sensação aí que os personagens sentiam e tudo mais, e isso é um trabalho muito complexo, né, para um ator conseguir passar todo esse sentimento só na sua voz. Ainda mais que eles gravaram individualmente, né, então isso se tornou um desafio ainda maior para eles, com certeza. A série chega num momento extremamente importante e necessário. A forma com que a gente não está cuidando do mundo vai refletir futuramente. A história nos traz uma grande reflexão sobre pandemias, e eu confesso que eu fiquei um pouco desesperada com a possibilidade de ter uma outra pandemia. E por isso ser uma coisa tão próxima do que a gente vive nesse momento, faz com que a série nos atinja de uma forma mais profunda, e a mensagem que nos é passada acaba tendo um peso bem maior. A série foi produzida com muito cuidado e carinho, inclusive eu me senti contemplada quando em dado momento da história eles justificam o sotaque do seu Jorge, que é carioca, né, para um personagem que foi escrito para ser porto-alegrense, né. E eu como gaúcha sei que normalmente o nosso sotaque é ignorado, né. Muitas vezes as pessoas falam o sotaque do sul, e tipo, não é o sotaque do sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná tem sotaques muito diferentes uns dos outros. E normalmente quando a gente vê produções se passando em Porto Alegre, os personagens não têm sotaque de Porto Alegre, eles têm sotaque do Rio, normalmente. Então assim, eu me sinto... Eu fiquei feliz, me senti contemplada que eles se preocuparam. Assim, é uma coisa que poderia passar batido para a maioria dos brasileiros, mas eles se preocuparam com isso. De um modo geral, os episódios são super curtos, eles são em 10 episódios, e eles giram em torno aí de 15 minutos cada um. Você ouve bem rapidinho, vai terminar com uma pulga atrás da orelha para saber o que realmente aconteceu com esse paciente misterioso, e o que mais tem aí envolvido nessa história tão cheia de questões, cheia de mistérios e cheia de segredos. Vale super a pena conferida, eu gostei muito, eu estou ansiosa para futuras produções originais do Spotify, eu acho que eles têm muito a acrescentar, né? Eles investirem bastante em podcasts fictícios, né? Podcasts baseados em ficções. Tem uma série também na Netflix que eu gosto bastante, que é mais ou menos nessa pegada, que se chama Frequência Kirlian, só que ela tem animações para ilustrar, mas você pode muito bem só escutar ela, que já dá, assim, uma sensação super incrível e tal. Então fica a dica aí dessa série, fica a dica de calls também, que é nesse estilo também. E para quem é fã de Dark, para quem gosta dessa coisa de multiverso aí do Loki, assista, quer dizer, escute Paciente 63 no Spotify, que vocês não vão se arrepender, me conta aí embaixo se vocês já ouviram essa audiosérie, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.